Hoje aqui no Tapa Olho Azul, e hoje eu vou olhar aqui do histórico do Tapa Olho Azul, os vídeos que ele vem assistindo do Whindersson. Whindersson? Whindersson? Ah, sei lá. Aquele cara. Que surpresa, um dos canais que mais cresce no Brasil é nordestino, olha que surpresa. Eu fiquei surpresa por quê? Ora, não faz parte do Brasil, igual todo mundo. É ler na matéria, o sotaque, não sei o que, não sei o que lá, começou a falar do sotaque como se fosse um defeito, meu. Não, porque às vezes gira os sotaques, a gente não entende o que você fala. Ah, ele não entende o que eu falei. Isso há dois, três anos atrás, entendeu? E aí na época eu fui até perguntar para as pessoas, mocha, é tão diferente assim, eu falando as coisas. Não é porque às vezes eu não consigo identificar o teu sotaque. Eu falei, conversa, rapaz. O cara conversa? Sim, estamos conversando. Eu falei, ignorante bem pouquinho. Ele falou, eu sou pouco ignorante, deveria ser mais. Eu falei, égua, mancho. Ele falou, égua? Aonde? Eu falei, égua, faz tempo que eu não vou na fazenda de vovô, eu sou de égua. E aí eu vi, os caras não me entendiam. Eu não entendia, os caras chegavam para mim e falavam, e aí, mano, firmeza, hoje eu vou dormir na tua casa, tá? Pode pá? Eu falei, pode pá? Ora lá em casa, pode machado, rastel, inchado, não vai poder pá? Leve, meu amigo, leve suas porras, leve sua pá. É lógico que pode pá. Até hoje eu demoro associado, tinha aquela música que eu te avisei, novinha, pode pá. Ah, eu falei, como é? Ela namora com um pedreiro? O que é? O que foi? E a galera daqui achava que eu falava errado, e eu achava que a galera daqui falava errado. Mas não é, cara. Isso aí é a diferença. Eu rodo esse Brasil inteiro fazendo show, cara. Eu vejo diferença em todo lugar que eu vou. Eu fiz show na Bahia. O cara, depois do show, chegou para mim e falou, porra, nego, você é barril dobrado, viu, velho? Eu falei, carai, tô gordo, viu, meu irmão? Tô parecendo um barril em dobro. Meu Deus, ninguém me respeita. Não, na verdade, barril dobrado lá é um cara legal, um cara, poxa, você é massa. Olha aí, outra palavra, massa. E o de janeiro fala, pô, valeu, 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 oh, valeu, oh, valeu aí, valeu. Vou pegar uma onda, valeu, valeu, valeu. Chia também pra vocês, três, seis, sete, oito, nove, dez, dez. Agora, pensa que é só no Rio de Janeiro que chia? Não é. Manaus, chia também. O povo me vê no aeroporto e fala, mana, o Whindersul Nunes, Whindersul Nunes, tira uma foto com a minha filha. Mana, o Whindersul Nunes, Whindersul Nunes. É, era, mano, o Whindersul Nunes no aeroporto. Whindersul Nunes, vem almoçar na minha casa, comer uma galinha. Isso não é defeito, cara, isso se chama diferença. Esse do sotaque realmente foi engraçado, viu? É, aí, é... Eu comecei a assistir novela, cara, de novo, porque agora tá passando aquela Deus salve o rei, que é negócio medieval, e eu sou muito apaixonado por coisa medieval. Eu gosto de cor medieval, é muito massa, cara, as crianças andam com faca. O menino chega pra mãe e fala, Mamãe, mamãe, eu estou indo na floresta caçar dagrões. Cara, meu filho, você vai caçar dagrões? Não esquece de te levar, ela só adaga mortal, hein? Tá bom, mamãe, eu vou levar a minha faca, e se alguém chegar perto de mim, eu meto a sacada nele, mamãe. E elas são felizes. Novela é putarinha demais, cara. Você assiste a novela pra você ver. As pessoas acordam, se beijam. Já acordam beijando. A mulher tá dormindo assim, o cabra nem escova o dente, chega perto e fala assim, ó. Você acorda tão linda, sabe? Se eu dou uma sussurrada dessa de manhãzinha cedo, sem escovar o dente, minha mulher, ela nem acorda mais. A falência mudou tipo dos órgãos, não? É onda demais, novela. A mulher anda de salto em casa. Aquela cena que a mulher tá pensando na sala, ela vem caminhando bem devagarzinho com o salto, um na frente do outro, assim, ó. Isso é uma mentira. Todo mundo sabe, todo mundo que convive com a mulher sabe que a alegria da mulher é chegar em casa e tirar o salto. Chega em casa e fala, ah, vaca do caralho, desgraça, ninguém aqui é rapariga pra tá usando o salto dentro de casa, não. Tira o sutiã, que é um momento libertador pra mulher tirar o sutiã. Eu tenho uma mulher há dois anos, eu sei o que é isso. A pobre ré tá no elevador, já é se esticando, chega dentro de casa que ela tira. A pobre ré toda furada, que o sutiã tem um negócio que sai um arame pro lado de fora, fica futucando aqui no suvaco. Pode prestar atenção, que a mulher volta e meia ela tá sorrindo. Tá conversando com você, ela fala, pois é, fulano morreu. É o arame do sutiã futucando o suvaco dela. Isso é coisa de novela, cara. Atropelamento. Em novela, só o que tem é atropelamento. Na vida real também. Muitas pessoas são atropeladas todos os dias. Só que o que acontece? Na vida real, as pessoas são atropeladas porque não tão vendo. Na novela não, a pessoa espera ser atropelada. Olha pra chuta de sutiã. E o povo passando e vendo, fala, meu Deus, essa mulher não vai sair da frente do carro não. Outra coisa que só acontece em novela é que toda vez que a pessoa quer ver alguma coisa na televisão, ela liga, tá passando. Aí antes de acabar a notícia, ela desliga. Meu Deus, o filho de Carminha foi sequestrado. Ai, que situação mais desesperadora, não é mesmo, José? É? Sim, dona Cláudia. Vou assistir um pouco de TV pra me distrair. O filho de Carminha que foi sequestrado numa situação desesperadora se encontra ainda sequestrado. Meu Deus. E desliga a televisão. Nunca escuta a notícia até o final. Sabe a tradição? Outra coisa que só acontece em televisão. Os táxis chegam voados. A pessoa fala, ai, preciso ir, eu tô muito atrasado. Vou chamar um táxi. Chegou, tchau. A vida real é a maior vergonha da sua vida, porque você despede da pessoa e fala, pois é, cara, tá tarde já, viu? Valeu, muito obrigado aí, cara, comida top. Irmão, se você quiser voltar aqui, você tá aqui, porque essa casa é sua, rapaz. Tá em casa. Se eu não tiver aqui em casa, você pode pegar a chave com a mamãe, com o papai, você pode ficar aqui em casa, você tá em casa. E é uma coisa que você nunca faz, você já fez isso? Ei, mano, eu tô sem fazer nada. Tem como me dar a chave da tua casa aí pra ficar na tua casa? Isso é só conversa. Vou chamar aqui o cor aqui pra eu ir embora, viu? Aí você se despede, faz toda aquela coisa pra ir embora. Mano, aqui ligeirinho, chega, mas no instante, esse aplicativo novo aqui, caralho, 16 minutos. Puta que pariu. Dá até pra conversar mais um pouquinho, né? Porra, aumentou, 18. Aí passa 18 minutos. Agora tá chegando, tá bem aqui na frente, ó, chega agora. Porra, passou. Caralho, o cara passou, mano, aqui na frente. Isso aí tá rodando, quem quer fazer tu cancele? Quem quer fazer tu cancelar pra ganhar o do cancelamento? Vagabundo! Agora se tem uma coisa que me deixa puto numa novela, quer ver, eu ver um café da manhã numa novela. A mesa lotada de coisa. E ninguém come nada Fica tomando a porra do suco amarelo Que todo suco de novela é amarelo Não existe um suco de uva, a pessoa tá tomando É todo suco, é amarelo Não sei se é de laranja, não sei se é de limão Acho que não é nem suco, deve ser tinta Aí o cara pega o suco, dá um golinho do suco Aí alguém da mesa fala uma cor que ele não gostou Ai, não sei o que, não acredito que fulano Vem almoçar aqui em casa, o cara fica puto Perdi a fome Eu gritando em casa, meu Deus O tamanho do bolo em cima da mesa O cara saiu porque a mulher falou Que não gosta da mulher dele Meu Deus Eu fico puto, eu fico pensando, se eu tivesse nessa novela Mas eu ia arregaçar nessa cena Tá sendo rolando, todo mundo dando texto e eu, pois é A empresa de papai Tá indo muito bem Eu vou fechar com esse aqui Que parece ser muito interessante, né Uber na Bahia E ele pegou e assistiu várias vezes Então vai ser muito engraçado, bora ver se é assim mesmo Bora galera, tô aqui virado na desgraça, viu Porra Minha corrida aqui agora, aqui Fiz uma viagemzinha aqui do Da Pituba pro Extra Aqui da Paralela Porra a mulher veio com um menino aqui Virado no demônio, no satanás, velho Rapaz A mulher mandava o menino ficar quieto O menino mexendo no couro O menino queria vir pro banco da frente, velho Acho que o menino tinha uns 6, 7 anos Aí ela reclamando com o menino E de intestino dando a porra do celular O menino era virado no 70 Que até a luz da frente aqui do carro E dentro o menino acendeu, velho Eu fico lá, tio, fico Aí beleza Chega no meio da paralela aqui agora Perto do Imbuí E a desgraça do menino, rapaz É brincadeira Pegou Ficou sentado lá atrás, lá Ou em pé Não sei que porra Ele tava no banco Me deu uma tapa aqui na minha cara, rapaz Por trás No pé do ouvido aqui, velho É brincadeira, velho Que viagem, rapaz Olha, velho Só não deu um quilão no pivete Por causa da minha avaliação, velho Miserável, rapaz Eu distraído aqui, rapaz Me deu uma tapa no pé do ouvido, rapaz Filho do cabrunco, velho Porra, velho Aí foi o que eu falei Pera, minha senhora A senhora tem que tomar conta dele aí Porque assim tá complicado Quase eu bato o carro Rapaz, velho Que viagem da porra, viu, velho Deus é mais, velho Isso é o satanás, viu Atentando a mente do peão Que coisa bizarra essa história Ai, ai Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deem like no vídeo Que aí valorizo os dois vídeos Os três, na verdade E até o próximo Não esqueça de escrever no canal E dar like também E comentar Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau